A Vingança do Sith é provavelmente o melhor filme de Star Wars e o favorito de muitos fãs da franquia, mas você sabia que o final do filme era pra ser bem diferente? Pois é, alguns documentos da época da gravação de Retorno de Jedi revelam quais eram os planos originais de George Lucas para o episódio 3. Sendo assim, vem comigo pra descobrir como seria o verdadeiro final de Vingança do Sith. Bom, antes mesmo do lançamento de Retorno de Jedi, George Lucas já havia preparado um tratamento de história para o que seria a trilogia prequel, contando a origem de Darth Vader. Ele se reuniu com o story group responsável pelo episódio 6 e apresentou todo esse backstory, na intenção de ilustrar melhor a todos as motivações por trás do personagem de Darth Vader e os demais protagonistas. E mesmo tendo feito isso tanto tempo antes do lançamento de Ameaça Fantasma, em 1999, o arco desse filme permaneceu praticamente intacto. Para George Lucas, ele precisava saber as histórias por trás de Darth Vader, o Jedi e o Império. Sem isso, ele não conseguiria deixar a jornada de Luke Skywalker coerente. Mesmo que ele não planejasse naquele momento transformar a queda de Anakin Skywalker em uma trilogia, ele precisava saber o passado daquele personagem para poder seguir com seu futuro. E George já havia estabelecido, desde o Império Contra-Ataca, que Darth Vader não era o grande vilão. A grande mente por trás de tudo era o temido Imperador Palpatine. E ele explicou na conferência como Palpatine foi o mentor da transformação de Anakin, sendo responsável por sua queda ao lado sombrio. Mas até aí, isso era uma pequena parte da história que poderia ser subentendida pelos filmes clássicos. Mas George foi além. Os grandes acontecimentos do episódio 3 poderiam ser ligeiramente diferentes na visão original de Lucas, como, por exemplo, a Ordem 66. O grande purgo Jedi que conhecemos foi arquitetado pelo Imperador Palpatine usando o exército de clones da República. Através da Ordem 66, os clones, por conta do ship inibidor, não tiveram escolha a não ser aniquilar qualquer membro da Ordem Jedi e considerá-los traidores da República. Anakin, por sua vez, liderava um batalhão de clones até o Templo Jedi e exterminava todos aqueles que estavam presentes por lá, inclusive os Younglings. E por toda a galáxia, clones receberam a mesma Ordem e a cumpriram à risca. Por isso, a eficácia do golpe de Palpatine foi garantida. Já na versão original, Anakin teria um papel bem presente na morte dos Jedi. Em suas missões com outros membros da Ordem, Anakin gradualmente mataria todos seus companheiros um a um. Nessa versão, Anakin já teria deixado de acreditar na Ordem Jedi e os consideraria o lado errado da história. Porém, veríamos um Anakin ativamente assassinando os Jedi, sacrificando qualquer um que entrasse em seu caminho, mostrando-se um verdadeiro assassino a sangue frio. Diferente de alguém manipulado por um indivíduo mais forte na figura do Palpatine. O que nos leva a outra pequena mudança. Originalmente, Palpatine teria o título de presidente e não de chanceler. A alteração talvez tenha vindo como uma alusão ao cargo do bigodinho lá na Alemanha, que era conhecido como chanceler. Conforme Anakin Skywalker fosse caindo mais e mais sobre a influência de Palpatine, na ideia original, a primeira pessoa a notar esse comportamento seria Padme Amidala. E talvez uma das maiores diferenças na história seria que nessa versão contada por George Lucas em 1981, Anakin e Padme seriam abertamente casados. E o impedimento de relações amorosas dos Jedi não existiria. De toda forma, originalmente Padme contaria a Obi-Wan sobre a escuridão crescendo em Anakin. E ela acreditava que a única pessoa que poderia salvar seu marido era o mentor dele. Apesar disso, Obi-Wan iria atrás de Anakin para impedi-lo de causar mais algum mal. E aí, o que seguiria seria bem parecido com o que rola no filme. A luta entre Anakin e Obi-Wan parece ter sido planejada desde o início. Porém, no final, Obi-Wan jogaria Anakin em um vulcão, onde ele quase morreria queimado até que os soldados do Imperador o resgatassem. Essa parte acaba sendo bem similar, mas a gente tem o Anakin sendo queimado à beira de um rio de lava, em um planeta vulcânico. Mas é a partir daí que as coisas começam a mudar bastante. E talvez pudessem ter sido escolhas até mais interessantes do que tivemos. Como a queda de Anakin teria sido algo mais gradual nessa versão original, Padme já teria dado a luz aos gêmeos. E eles teriam cerca de seis meses no momento do duelo que quase matou Anakin. Padme estaria com as crianças e após Obi-Wan confirmar suas suspeitas de que seu marido realmente caiu para o lado sombrio, ele a encontraria, sugerindo que os gêmeos fossem separados e escondidos do Império. E assim como no filme, Luke seria levado por Obi-Wan para viver com seus tios Owen e Beru lá em Tatooine. E Leia seria enviada para Alderaan, mas com a sua mãe. Nessa versão, a Padme não morreria no nascimento dos filhos e ela teria ido com Leia para Alderaan para viver junto dos Organa. Porém, ela ainda assim morreria inexplicavelmente algum tempo depois. Mas esse pequeno período com Leia ajudaria a explicar o fato dela ter memórias de sua mãe em Retorno de Jedi. Isso até poderia deixar o filme mais longo, mas seria uma solução muito interessante. E algo que não foi deixado claro no filme, mas foi trazido para a série de Obi-Wan Kenobi, era a culpa de Obi-Wan. Ele culpava a si mesmo pelas ações de Anakin. Segundo George, ele sentia que o treinamento de Anakin não tinha sido o suficiente e que talvez Yoda o treinaria melhor. Obi-Wan acreditava ter sido orgulhoso demais em pensar que poderia guiar Anakin, que era poderoso demais e isso foi o que levou a ele a aceitar o lado sombrio. Alguns detalhes menores também foram mudados ou acrescentados adaptando a história para o que vimos em 2005. Porém, o essencial permaneceu o mesmo desde o início, pois essa sempre foi a história que George Lucas queria contar, a história da tragédia de Anakin Skywalker. E já que o assunto é esse, que tal desbravar a nossa playlist completa sobre as melhores curiosidades de Star Wars? Ou então, descobrir por que a saga começa pelo episódio 4? Tenha certeza que você vai curtir. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way.